Estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta Com God of War 3 Remastered Vamos continuar aqui de onde a gente parou anteriormente Eu acredito que não estamos muito longe para chegar no final Não deve faltar muito, talvez mais um ou dois episódios Vamos lá Marquita, vamos lá Como o máximo né É, no máximo um mais dois aqui Vamos lá Também no meu mais um Pelo menos é Vamos que vamos aí Vamos lá Ó, temos que subir ali em cima Cadê o cabeça? Aqui tem o que? Aqui Ok 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 Eu acho que agora eu entendi que ela é Delicida do Kratos agora. Agora foi a Ragnarok. Você não tinha entendido ela? Tá bom subi... Oh porra! Tá escuro cara, tá escuro. Tem que usar o cabeça aqui. É pra rendição deles. Deixou o perdão de quem ele matou. Mas não é perredão o que rapa, eu quero ver o Kratos matando mais do que nunca. Do cabeça. Eu não entendi aquela delícia. Oh porra, errei aqui a posição. De novo. Ah, ele tem que pular aqui ó. Não tinha visto. Tá escurão cara. Agora tem que dar uma corridinha aqui né. Uma coisa que eu queria muito é que ele voltasse no tempo. Através do tir né, pra pegar algumas armas que tem aqui na Grécia. Que ele conseguiu na Grécia. Não sei se ele levou com ele né. Ou se teria como ele voltar e conseguir isso com alguém aqui, não sei também. Mas tem muito equipamento bom cara. Que ele não usou ainda. Nesses jogos novos aí. Vamos ver com ele. Vamos ver com ele. Não é um peijão aqui. O que é isso? Eu sou grandão Tem que ser rápido aqui Posso fazer esse tamanho Primeiro vou atacando as garras dele Porra, me acertou ainda Eu vou atacar 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 Tem um update na arena Deve ser para arrumar mais algum bugzinho Ah, esse zupião é um chato Eu vou atacar 3GB 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 Como assim 3GB Não é uns 300MB não? Nunca Tá certo Só vi um 3 ali 3GB É muita coisa Tchau 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 Vamos lá. O que é isso? Que bom Caraca, me acertou ainda Filho da mãe De novo De tirar bastante ainda Porra Não tá esquivando? Acho que Nerfaram Algumas cartas Ah, eu sei o que é então É o rebalanceamento Nerfaram? Acabaram com aquele deck Branco e vermelho Que você tem lá no histórico Já era o deck, tá? Esquece ele Que deve ter uma merda Aquele deck lá Tem que ser rápido Posso demorar não aqui Vou focar aqui Quase matando aranha A remoção do vermelho Aquele bichinho branco lá As cartinhas lá Daquele deck Aquela carta verde Branco É É É 1 barra 2 Tem um desenho verde nele Uhum Foi Nerfado O 1 barra 1 Também foi Nerfado Também É o bichinho branco É o gatinho É Branco Aham Ixi, já era Eu vi isso daí Eu vi agora há pouco Eu vi lá o site lá mostrando O deus É o clima para unir o larra 1 Para usar tempestade de gelo de bordas Como uma fonte de energia Para alguns dispositivos Troféuzinho de prata liberado Ok Esse deck já era Mataram o deck O deck era muito roubado Ele era imbatível No formato histórico Que é um formato fortíssimo Então tu vê Um deck novo Dominando assim Tem como Já era o deck Então ativei isso aqui Tem outro lugar para ativar também Lá atrás Vou matei lá Será que eu tenho que ir lá agora? Não Tem que fazer o que aqui? Ativou aqui Vamos lá O deck pode desmontar ele já Que infelizmente Durou pouco O único formato que ele vale ainda Que ele não foi modificado É no formato Eternal Que é o formato mais roubado Que tem Lá ele ainda vale Tem que descer aqui Tem que descer aqui Ah não Não pode descer aqui não Vamos de novo Por que? Por que? Trae o telefone aqui Tem que descer 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 aqui Eu vou primeiro essa medusa aqui, que ela é chata Eu vou primeiro essa medusa Ai medusinha é chata Minha mãe vai te mandar foto Ah não Entrou no modo foto de novo, não acredito Como cara? Vou pegar primeiro essas medusas, que ela é muito chata Caramba Cagaram com o deck ai meu Já era esse deck ai Esquece ele Ainda bem que tu nem aprendeu a jogar com ele Porque ia ser tempo jogado fora Se você quer matar o deck Joguei com ele ontem Joguei com ele ontem Eu acho Pelo menos tu brincou um pouquinho Joguei 6 com ele ontem Um momento Ai tu ficou 3 horas jogando ontem É porque tinha missão que não tem o deck montado Qual que era a missão que você não tinha pronto? Era branca, azul e preta Fazer um deckzinho também dessa cor então, só pra completar a missão Era azul e branca A primeira Depois a gente monta um deck nas cruz que tá faltando, só pra completar a missão mesmo Vamos lá, vamos seguir aqui O pessoal que tá vendo isso aqui, escutando falar de Magic, deve tá perguntando que porra é esse que eles tão falando aí, cara Eu fiz um vídeo, galera, falando do que eles vindo fazer no Magic Não subiu o vídeo, vou subir em breve Tu fez mesmo aqui? Deu sugestões aí? Gravei aqui, gravei ao vivo, na mesma live, gravei na mesma live só que gravei com o botão de gravar também Tá, agora eu já sei o que tem que fazer ali Vamos lá Então, pra não ficar difícil pra você achar Eu botei pra gravar, mas ao mesmo tempo eu tava fazendo essa parte Como eu devia ser o Magic, né? Aqui Aqui a botinha Pra cá Aqui Aqui Registro Zeus exigiu uma nova cela para conter mais um prisioneiro, após ver os juízes de rádios com meus próprios olhos, sinto apenas remorso pela pobre alma que será atormentada aqui, que eles se libertem muito antes da corrente do equilíbrio. Dédalo, dia 4593, ouro pra bastante tempo aqui, mano. Olha o Marquito pendurado na corrente aí. Maravilhoso Icarus! Você tem o Ice Storm, o Scorpion deve ser derrotado. Ice Storm! Esse é o segredo do Labyrinth. Para escapará-lo, nós devemos arrumá-lo! Bom, você já começou. Eu vejo os cubos que estão se movendo. Agora, uma vez dentro, você deve usar o herói de Bóris. É o católico que conduce o Labyrinth. Mas você não... mas você... mas você... mas você... mas o que você fez, meu filho? Meu garoto! Onde está meu garoto? O seu filho está morto. Meu garoto... meu garoto... Não! Não! Eu tomo o herói de Hades, o poder líquido, e o Ice Storm para criar o poder do Labyrinth. Criar o poder! O poder! O poder para criar, o poder para destruir. O rei dos deus me derrotou. Ele disse que se eu construir o Labyrinth, eu veria o retorno do meu filho! Ele disse... ele disse que se eu tomar o fogo líquido... Oh meu garoto! Oh meu garoto! Tu viu lá, pô? Matou o filho do Marquitos ali, pô? Como é que sobe aqui? Vamos lá! Ahhhh! Aliás, por conta da foto do City Fighter lá e lá outra foto, né? Porque eu sou igualzinho o cara! Hahahaha! É que isso daqui é careca, pô! Eu tô quase rapando minha cabeça também, falta um pouquinho! Vou fazer uma surpresa para minha filha no dia dos pais! Só vi uma foto lá no... Lá na aba da comunidade tua, raspadão assim! Não, o pessoal vai tomar um susto no caminho de cabelo, vai ver logo se tem cabelo, cara! Oh porra! Caraca! Vamos lá! Tem que ter o time certinho aqui, ó! Oh, qual o segredinho aqui agora para chegar no último? Não, vamos lá! Vamos pegar mais impulso ainda! O que você está fazendo? Aêêêêê, tinha que pegar mais impulso... Por favor, ajuda a ele, pai! Um gelo! Um helo! Cara, tu vê o quanto de criatividade os caras tiveram pra fazer esse jogo, cara Nossa senhora, vim Ficou um amor, né? É muita criatividade É um jogo que vale muito a pena Como alguns estudos fazem hoje, né? Com a bunda, né? O jogo Ah, com certeza, né? Tu não vê aí estudos chineses dando uma aula De muitos estudos consagrados Aqui, íamos jogar o God Ragnarok Me veio em mente um jogo O jogo O jogo Da Panic Opa E morte a Panic Rise É o 5, né? Acho que eu joguei já ele no Play 4, já Da Ubisoft É mais comédia o jogo do que Vou acelerar aqui, cara Pra ver se a gente consegue chegar no final Não sei se vai dar, cara Quero ver se fecha o nosso gameplay aqui Tem que chegar ali em cima É que tem muita coisinha aqui pra fazer Que eu não lembro Tem que chegar ali em cima, lá, cara Vamos subir aqui Ó, aqui ele não vai Será que é por aqui? Não, pra que ele não vai também E pra que é fechado Tem que fazer alguma coisinha aqui Aqui Ó, tem um esquema aqui agora Também Aqui ele sobe Não Esse não Esse não lembra o templo do T.I.R Ó, ele morre direto aqui no fogo, cara Não pode nem encostar Vamos de novo lá Olha, vou ter que subir ali, cara Tá, mas como, cara? É por onde, cara? Essa mudança de cenário assim Não me lembra o templo do T.I.R Um pouquinho, né? Opa Sai, cê vem? Não pode nem encostar, cara Opa Acho que vou ter que segurar ali em cima Eu acho Não sei o que que é É Ah, tá Entendi Tem que ir pra cá Subir aqui Tá, mas e agora aqui? Ele vem pra onde? Ele vai pular aqui, eu acho Tá, aqui é o seguinte Eu posso subir aqui direto? Deixa eu ver Agora eu posso Não, não pode subir aqui, não Tem que subir na grade da frente ali, então Já tô entendendo como é que é Acho que eu tô lembrando, velho Deixa eu ver Entendi A Abre de César, vamos lá Mais um puzzlezinho aqui, que tem que fazer aqui agora, deixa eu ver Vou ter que arrastar aquele trem para alguma coisa Opa O negócio vira Ah, entendi, aqui ele volta Então, isso daqui Acho que eu vou ter que puxar para lá Talvez, eu acho, sei lá Não sei se aqui ele vai descer, né Talvez ele bata aqui Não sei, vamos descobrir também Isso aqui faz o que? Abre ali em cima, ah tá, vou ter que abrir ali em cima Então, entendi Vou subir aqui assim Deixa eu fazer depois isso aqui, né Já entendi o esquema que tem que fazer aqui Então, aqui, cara Vai ter que cair Vamos para cá Ele vem direto Alibaba pulxime 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 Porra, tem outro aqui Esse daqui se não me engano é mó chato, velho Bem chatinho isso aqui Eu não lembro, mas fica chato Porque tem um negócio no chão que vai levantando, ó Se não me engano Se tem tempo também Eu lembrando pra Ó o espinho aqui, ó Ah, tá, lembrei Sabia, é o espinho Ele sai do chão Aí tu tem que sair antes dele levantar Não ele te mata Tá chegando o espinho, ó, tá começando a vir já Óbvio, né Óbvio o que? Opa O espinho mata Não tô explicando, rapaz Toma, mano Pula Quase foi Óbvio 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 Seu daqui logo Puta, cara Essa parte tem ficando aonde, cara? É um bicho espinho Não lembro, cara Não lembro, cara Ah, brincou Já entendi como é que é Eu nem sabia que era chatinha essa parte aqui Mas eu nem lembrava que era tão chato assim, rapaz É mais chato que os bosses Morre aí, touro, vai Não lembro, cara 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 Deixa eu dar um save aqui Deixa eu dar um save aqui, ó Partezinha chata, rapaz Não lembro, cara Não lembro, cara Pandora Pandora Não lembro, cara Não lembro, cara Não lembro, cara Deixa eu dar um save aqui Só lembro, cara Pesso, cara Mano, deixa eu dar uma upgrade nas minhas laminas pra eu matar rápido esses... Ah, tô no máximo já a laminas, velho. Tá no máximo. Arco no máximo. Cara, tô tudo no máximo já. Isso aqui é o quê? Vou fortalecer o punho que não tá no máximo ainda, então. Bota, cabeça do hélio, não. As garras, as garras aqui. Aqui, vamos aumentar a garra também. Garra no máximo. Aqui, vamos. Aqui, vamos. Vamos salvar Pandora ali em cima. Tá. Vamos até lembrou da Ashlyn Resident Evil. Lembrou, né, cara? Chorona pra caralho aqui. Igualzinho. Ué, não deu tempo? Ih, morreu um de novo. Esse é mais rápido, então. Esse é um limp, careca. É um limp, careca. É um limp, careca. E aí, Pandora. E aí, Pandora. Você não é o guia? Vamos pra onde agora? Vamos lá. Vamos. Quase, Pandora. Tá que joga ela aqui. Vai. Cadê? Vamo com medo. Vamos. Vamo com medo. Vamo com medo. Espera! Eu quero algo. Eu não sei o que é. Talvez eu não. Eu vou tentar algo. Eu acho que eu consegui. Corre de novo. O que que ela viu aqui é uma barata agora? Uma baratinha. Uma baratinha. Corre! Corre de novo! Eu não sei o que eu vou lutar. Ela está enchendo d'água. Vai morrer afogado agora também. Tem que ser rápido aqui. Onde que eu subi aqui? Acho que é aqui, né? Não! Ué! Onde que eu vou aqui então, cara? I, Pandora, estou morrendo afogada. Onde que eu vou? 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 Calma, achei. mounting,ague. Can Wie Co. Mas tem que usar botinha aqui, pô. такой hiper. Espera, ai. Ah! Tá legal. Devo! Bom... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela não roubou, mas não optou. Relaxa, Pondora. Agora vai. Agora vai, princesa. Vamos salvar a princesa, né? É idêntico à residente riva, essa parte aí. Tem quanto tempo de live aí, Max? Uma horadinha para mim, por favor. Só para saber. Tem um dia. Eu sei que eu vejo, mas não sou uma criança. Vejo muitas coisas terríveis. Não sou medo. Eu entendo o que está atrás. Eu vi Zeus torturando meu pai. Eu vi ele batendo por causa disso. Eu deveria ter ajudado, mas eu sou medo. Hephaestus fez o que todo pai deveria fazer. Proteger seu filho. Não! É toda minha culpa. Eu lhe falhei por causa do medo. O medo é seu próprio tipo de escuridão. Na escuridão eu ouvi o que Deus disse sobre mim. Ele me chamou um monstro. As palavras não significam nada. Talvez. Mas em suas palavras eu ouvi o medo. A medo de uma árvore que está em uma árvore. A medo de você. A medo de os outros. A medo de os homens rosa. A mente se desistiu pela esperança. A esperança é para os homens. A esperança é para a pobreza. A esperança é o que nos faz fortes. É por isso que estamos aqui. É por isso que lutamos contra o mundo. Isso é o que a esperança enviou, cara. Você deve aprender isso agora. Estão mais baratinhas aí. O cara é muito bom, arrebenta essa esquina de escudo com o punho. Defende aí, palhaço. Escudinho velho aí, não aguenta nada. Não, tá bom o tempo. Não, não aguenta nada. Esse cara aqui é chato, não. O anterior tem 17 minutos. Não, não aguenta nada. Espancado o couro. Não, não aguenta nada. 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 Me lembrou o tigre, o urso, o abraço do urso, o urso simboliza o gratos no God, não é a toa o abraço do cara Esse é um golpe do cavaleiro de urso, o abraço do urso O punho está bem forte mesmo agora Entendi não Entendi não Estou priorizando que a cena ia aparecer na batalha contra o Thor, que nunca passou Quem falou isso daí? Tem uns caras aí que priorizaram isso Em forma de espírito Tá, temos que derrubar aquele velhinho ali Tem que usar o cabeça aqui né, tá aparecendo Mais uma pena Não Não Uma hora e dezessete Não 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 Tem que ser rápido aqui, pra cima ele desce. É. Tem que ser rápido. 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 Enquanto que pena ele está no jogo Rapaz, por que não fazer uma pergunta fácil? Tem como saber não, nunca contei não Mas tem bastante aqui Vamos lá Um abraço no pai aqui vem cá Espere um abraço no meu rosto Dizendo Episódio Salve Slope Solve Algumam O que é isso? Será que tem mais uma figura aí de dar? Não, cabeça não... Ah, tá fazendo graça aqui, né? Não dá pra mexer não, tá com drift Porra, volta? Voltou Vão que vão Um baúzinho escondido aqui Falta um chifre Falta um chifre Entendi Baú dando sopa, né? É, porque eu encontrei escondido ali na tela no cantinho lá Facinho lá E aí 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 E aí